a gente se dá conta de que, na verdade, não precisa ter tantas coisas assim, né? Bom, gente, hoje eu tô aqui com uma convidada, mas assim, muito mais do que especial, porque eu acompanhei o começo desse canal, eu acompanhei a Carol desde o comecinho, que ela é uma das minhas seguidoras, assim, ó, mais antigas daqui. E a Carol tem um canal muito maravilhoso sobre minimalismo e que, se vocês não conhecem ainda, vocês precisam conhecer o canal dela, que chama Parece Óbvio. Oi, Lari! Olá a todo mundo aqui do canal. É um prazer muito grande, porque como a Lari disse, eu sou seguidora aqui do canal dela desde quando tudo isso aqui era mato, eu estava aqui. Sim! E o canal da Lari foi uma das grandes inspirações e que me deu coragem pra eu começar a compartilhar os meus conteúdos também. É muito legal estar aqui e não parece óbvio eu falo sobre minimalismo, mas não só sobre isso, né? Eu tento compartilhar com as pessoas tudo o que tem me ajudado a levar uma vida mais leve e mais focada no que é realmente importante pra mim, nas minhas prioridades. Que eu acho que o minimalismo, ele vai muito além das coisas, né? Minimalismo não é ter um armário cápsula, não é ter só dois pares de sapato. Minimalismo vai muito, muito além dessas coisas materiais, né? Quando a gente entende isso, a gente também consegue aproximar muito mais as pessoas, né? E elas conseguem ter todos esses benefícios que uma vida minimalista pode nos dar, porque às vezes a pessoa fica bloqueada ali, pensando que, ah, eu vou ter que abrir mão de todas as coisas que eu gosto, eu vou ter que ter pouquíssimas coisas. E aí elas se afastam de algo que, na verdade, poderia ser super bom pra elas. Carol, a gente combinou hoje de conversar com vocês sobre um tema que é muito legal, que eu acho que muitos de vocês estão vivendo aí em casa também. E que tem tudo a ver, inclusive, com esse formato do que a gente tá gravando, porque a gente não pode se encontrar, nem se a gente estivesse no mesmo estado. Mas a Carol mora muito, muito, muito longe de mim. E graças à quarentena, a gente tava até conversando isso antes de começar, que a gente acabou até desbloqueando algumas formas de produzir conteúdo aqui pra vocês. E a gente sabe que se não fosse pela quarentena, talvez essa collab não estaria acontecendo agora, né, Carol? A gente esperaria o momento que a gente fosse se encontrar. A gente resolveu conversar um pouquinho aqui com vocês sobre as lições que a Carol tem tirado dessa quarentena, tendo em vista tudo isso que ela entende por minimalismo e todas as coisas que ela tem aprendido com essa loucura que a gente tá vivendo, que a gente nunca imaginou um dia viver uma coisa parecida com essa, né? Então, Carol, compartilha com a gente um pouquinho das coisas, assim, das listas de coisas que você aprendeu ao longo desses últimos meses, que a gente achou que seriam duas semanas e a gente já tá no quarto mês de quarentena. Olha, eu tô numa posição muito privilegiada, né, e eu sempre faço questão de frisar isso bastante no meu canal. Então, pra mim, a quarentena não tem sido um momento tão desafiador quanto pra muitas pessoas. Por estar trabalhando em casa, que era algo que não fazia parte da minha rotina, né, eu tô tendo a oportunidade de refletir sobre muitas coisas que antes eu não tinha tempo ou eu até não percebia, né? Então, tá sendo um período de muito aprendizado, de muita reflexão, né? Uma das maiores lições que eu tiro desse período desde o início é o quanto a gente não tem controle sobre nada. Nada, 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 né? Absolutamente nada mesmo, né? E pra mim, que tenho uma personalidade, assim, eu tenho uma tendência a ser meio controladora, sabe? Então, isso tira o nosso chão, né? Porque aquele hábito que eu tinha, né, aquele costume de fazer muitos planos e de querer desenhar as minhas semanas. A quarentena vem, puxa o nosso tapete e diz, não tem como. É um dia de cada vez. Essa foi a maior lição, né? Quando essa quarentena começou, na verdade, eu ia estar viajando. A gente ia viajar. Dois dias, três, antes da gente embarcar, porque a gente ia fazer um mochilão pra Índia, né? Que era uma coisa que a gente tava planejando há muito tempo. A Índia fechou as fronteiras. Foi uma coisa meio engraçada, assim, porque a gente se olhou e pensou, tá, agora não tem mais o que fazer, sabe? Diante de uma coisa inevitável, só nos resta pensar como que eu vou lidar com isso da melhor forma, né? Então, a nossa liberdade, na verdade, tá só em como a gente vai reagir a todas essas coisas e não, na verdade, ao que vai acontecer de fato. E eu acho que a quarentena vem pra nos lembrar isso, esfregar na nossa cara, assim, ó. Não queria entender, agora vai entender. É isso mesmo, é. Eu sou muito parecida com você nesse sentido, assim, de ser muito controladora. Eu acho que eu já vinha num processo de aprender a confiar mais na vida, deixar um pouco mais as coisas, assim, a vida me dizer mais pra que caminho seguir, mas é o que você falou. Se até agora a gente não tinha aprendido isso, agora foi a hora, né, de todo mundo aprender como lidar com isso. A gente consegue controlar exatamente o que a Carol falou. É como a gente vai lidar com as coisas que acontecem. A segunda lição que eu tiro desse período aí que a gente tá vivendo, esse período muito doido, no nosso dia a dia a gente tem muito mais motivos pra agradecer do que costuma perceber. E que agora que a gente tá vivendo uma situação totalmente inesperada, em que muitas dessas coisas foram tiradas de nós, a gente começa a se dar conta. Quando que no meu dia a dia normal, na correria, né, de sair pro trabalho e voltar pra casa, eu ia reparar e apreciar, né, esse prazer que às vezes é o quentinho do sol na minha pele. É umas coisas que às vezes parecem meio hippie até, mas que é muito real, sabe? Essas coisas realmente fazem muita falta e a gente vive tão na corrida, né, que precisa de uma parada brusca, assim, pra gente se dar conta de como a gente tem coisas importantes que às vezes não dá o devido valor, né? É um super clichê, mas é muito verdadeiro. Vai até além ainda disso, né, porque a gente tem visto, como você falou, né, do mesmo jeito que você trouxe, que você tá numa posição de muito privilégio pra falar sobre isso, eu também tô. E a gente começa a ver coisas muito básicas faltando pras pessoas, né, desde gente que não tem o que comer, gente que não tem um mínimo de saneamento básico pra poder lavar as mãos, que é o que a gente precisa fazer agora, né, que é uma coisa extremamente básica. E aí quando você olha pra isso, você fala, caraca, eu tenho tudo isso, tudo isso era super automático na minha vida, então assim, eu nem olhava com carinho pra uma coisa que deveria ser essencial pra todo mundo e não é, né? Então até por isso a gente passa a agradecer, né? Eu poder ir no mercado e fazer uma compra pra 15 dias porque eu tenho esse dinheiro pra fazer essa compra pra duas semanas. Então é agradecer por todas essas coisinhas, né, quem tá numa posição de privilégio principalmente de poder passar essa quarentena dentro de casa, igual a gente pode, e continuar seguindo com o nosso trabalho, né, diferente de muita gente que não pode sair pra trabalhar ou que tá tendo que sair pra trabalhar porque senão não tem o que comer. Então é muito importante a gente olhar pra esse lugar que antes a gente nem reparava que ele existia, né? É virar essa chavinha, né, e mudar a nossa perspectiva em vez de ficar olhando pra tudo o que falta, olhar na verdade pra tudo o que a gente tem. E aí isso me leva pra terceira lição que é o fato de que a gente precisa de muito menos do que imagina. E aí eu acho que começa a entrar mais a fundo nessa questão do minimalismo. Quando a gente não pode mais sair de casa ou que as nossas opções se tornam tão limitadas como elas têm sido, né, nesses últimos tempos, a gente se dá conta de que na verdade não precisa ter tantas coisas assim, né, que o básico, o essencial já nos satisfaz e que também às vezes ter muitas coisas não importa. De que adianta, né, eu ter vários tênis, vários sapatos, vários casacos se eu não posso nem ir na esquina da minha casa com segurança, né? Com segurança pra mim e também segurança pra todo mundo que vai cruzar comigo nesse caminho, né, e eu tenho notado muito isso mais forte até em relação ao meu armário, que ainda é um dos pontos que eu tenho muito a melhorar em relação ao minimalismo, porque eu costumo trabalhar fora todos os dias, né, e agora eu tô fazendo home office desde março, né. Então nesses quatro meses em casa eu me dei conta de quantas coisas eu acabo tendo só porque eu tenho esse meu estilo de vida em que eu saio todos os dias. É interessante ter essa oportunidade de viver de uma outra forma pra perceber, na verdade, como as nossas necessidades, elas mudam muito, né, e elas podem ser muito menores do que a gente imagina, assim. Hoje em dia, pro meu dia a dia, ele transcorrer normalmente aqui dentro de casa, eu preciso de muito menos coisas do que eu costumava precisar até o início de março desse ano. E aí a gente também começa a olhar pro que tá sobrando em casa, que a gente pode desapegar, né, eu acho que daí o minimalismo começa a entrar em ação, né, e também nos ajudar aí nesse período de quarentena. E aí a quarta lição, que eu acho que é uma lição muito importante, se não a mais importante de todas as que eu pensei em compartilhar aqui, somos parte de algo maior e que a gente não vive isolado nesse mundo, por mais que, às vezes, a gente tenha essa ilusão, né, ou até se sinta, assim. E desde o início que a gente tá acompanhando, né, a evolução desse vírus e da pandemia e tudo, e a gente percebe que a gente precisa se cuidar não só por nós, mas também pra cuidar do outro, né. Isso é mais um daqueles lembretes, bem como eu falei lá no início, né, se a gente não tinha entendido até agora, agora a gente vai ser obrigado a entender que a gente faz parte de algo muito maior do que a nossa vidinha, né, a nossa ação, a nossa atitude, ela tem um impacto no todo. Com essa questão das máscaras, né, do vírus, tudo isso vem pra nos lembrar e eu acho que além de ser um período difícil, essa também é uma oportunidade, né, pra muitas pessoas que ainda não tinham parado pra pensar nisso, se darem conta dessas questões e quem sabe ajustarem aí suas atitudes, né, de acordo com isso. Porque eu acho que todo mundo tem a ganhar quando a gente se dá conta de que é meio que uma coisa só, assim, né, ninguém é separado, ninguém é isolado. É o que você falou do uso da máscara, eu não vou usar a máscara só por mim, mesmo que eu saiba, eu não tô contaminada, mas eu vou usar pelo outro também, né, então é muito importante a gente ter esse olhar do todo, né. Eu acho que temos aí uma grande oportunidade, né, apesar do grande desafio que tem sido essa quarentena, né, também a gente tá tendo aí uma grande chance de aprender, como se fosse um cursinho intensivo, né, super, super rápido. E aí a quinta e última lição é como é importante a gente curtir o hoje, o agora, né, sem deixar de levar em conta o amanhã, né, porque a gente precisa ter um certo planejamento, não dá pra ser super controladora, que nem a gente tem essa tendência a ser. Dá pra pensar um pouquinho no amanhã, mas de novo, encontrar um equilíbrio, né, e curtir muito o hoje, o momento presente, porque é só isso que a gente tem de verdade, né. E eu acho que você fechou essas cinco lições com chave de ouro, assim, porque eu acho que essa é realmente uma lição que a gente precisa levar pra vida, não dá pra gente viver na depressão sobre o passado e na ansiedade sobre o futuro, assim, não tem como. E Carol, eu queria te agradecer demais por você ter compartilhado com a gente essas lições que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui, muitas das pessoas vão se identificar e, óbvio, né, cada um dentro do seu recorte, dentro da sua existência, dentro do lugar onde você vive, eu acho que a gente consegue adaptar muito dessas lições pra todo mundo. Se você ainda não conhece o canal da Carol, por favor, vai lá, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que a gente gravou pro canal dela sobre minimalismo e sustentabilidade. Então, se eu fosse você, eu iria pra lá assistir também esse vídeo. Carol, muito obrigada, mesmo, mesmo, por você ter topado gravar essa collab comigo. E eu espero que seja só a primeira. Ah, eu que agradeço. É sempre muito bom compartilhar essas mensagens, porque eu acho que quando a gente reflete sobre essas questões, a gente consegue, talvez, trazê-las pra nossa vida e viver de um jeito um pouquinho melhor, né? Então, se uma pessoa assistir esse vídeo e já tiver um dia melhor, eu já vou ficar muito feliz. E muito obrigada pelo convite lá. De nada, Carol. E se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui a nossa hashtag, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.